Música Voltei, cheguei com mais uma audição do Agreste News 24 horas E agora, tem como colocar no ar? Tá tudo prontinho? É o Agreste News 24 horas de volta Graças a Deus, eu quero saber Essa música tá alta Como é que foi o seu final de semana gente? Foi bom? Prazer em rever você Então a partir de agora Vamos sintonizar Porque hoje o programa tá recheado de novidade Hoje vai ter sorteio Na verdade, vamos lançar o nosso sorteio E a campanha vai ser durante a semana Mas na verdade o sorteio acontece sexta-feira Convide os amigos Que é pra gente ficar juntinhos em mais uma semana A Agreste News 24 horas Aumenta essa música que eu volto já Trazendo notícias pra você Música Já estamos de volta Agora sim O negócio tá melhorando E atenção, olha É... Precisa que alguém ouça pra ferida O programa começou hoje no alto nível No alto nível Eu já quero agradecer a você Que compartilha os nossos programas A você que nos vê A você que nos ouve A você que indica pra seus amigos O meu muito obrigado Pelo carinho da sua sintonia O carinho da sua audiência É o Agreste News 24 horas O programa mais atrapalhado que eu já vi Onde o cara é apresentador Ele é operador Ele é tudo Mas eu quero abraçar você Que está nos dando a honra De retransmitir o nosso programa E vai trabalhar com a gente hoje Lá na técnica Você ouviu o fone A Fernanda Pieiro Ao lado da Dona Ju Aqui na plateia Eu não posso tocar a música E ouvir pela Fernanda E aqui na plateia Está o meu querido Reginaldo Rossi Ele, irmão do meu querido Cícero Que está lá em São Paulo Ao lado também do Tomás Ao lado da Nayane E também com a gente aqui O diretor-geral do programa Marivaldo Vitor Agora é que ela não escuta Que ela bota o fone Tira o fone Barbaridade As pessoas ficam em casa Dá pra esse cara Ele chega no programa Já falando da Fernanda Vocês não tem ideia De que hora a Fernanda chegou Pra reunião de pauta A gente programa tudo Agora é educar o ouvido Da Fernanda Pelo amor de Deus, gente Não sai Precisava de um retorno melhor A gente adquiriu Mas você pode botar o que for É que você não escuta mesmo Vamos lá Chegando as manchetes Do programa de hoje Não sei se o apresente de óculos Ou apresente sem óculos A gente chega aqui Com uma ideia boa Mas aí quando começa Música alta Tira a música Bota no ar Tira no ar Aí o bicho pega, doutor Vamos lá Não tem ratinho Que se inspire assim Fazer ao vivo É complicado, viu doutor Agora ficou mais Intelectual Cadê? Tem alguém já nos vendo? Como é que tá aí Tomás? A nossa audiência Eu quero abraçar Você que está sintonizando agora Você que está zapeando Você que está no Facebook Então Fala pra galera Vamos aumentar esse negócio aqui Olha Daqui a pouquinho Você vai ver Você vai Saber da nossa promoção Que vamos lançar daqui a pouquinho No nosso programa O Antônio Antônio Cícero Corrêa Está nos vendo Também Quem está nos vendo Nesses trampes É A Genilda Giló Ainda não é As manchetes A Genilda Giló Está nos acompanhando Lá em São Paulo Valeu Genilda A Luciana Leandro Santos Boa noite Marivaldo Boa noite Minha querida A Elisângela Fernandes Boa noite Estamos aqui Junto e misturado A Elisângela Fernandes Marivaldo Mande um alô Mande um oi Pra Lara Sofia Alô Lara Sofia Obrigado menina Um cheiro Quem também está nos vendo É o Valmir Santana O Antônio O Gilson Braga O Gilson é fã De carteirinha Gilson compartilha aí Com a galera Viu Gilson Um abraço pra você Pra todos A sua família O Josimar Ribeiro Alô Josimar Boa noite Esse é meu amigo Marivaldo Um forte abraço O Jânio Esse aí é a cadeira cativa Viu meu querido Tomás O Jânio está lá Em Canafístula Ô Jânio Manda pra mim O nome do pessoal Que colabora com você aí O José Fernandes A Linha Nunes Lá em Maceió O Cícero Corrêa Boa noite Um abraço a todos Os amigos giraúenses O Cícero É irmão do Reginaldo Ross Ô Cícero Vamos fazer um teste Aqui com o seu irmão Vamos botar uma peruca nele Pra ver se ele canta Uma moda aqui pra gente Pra desengonçar esse ambiente aqui É o Cícero lá nos vendo Valmir Santana Olá Marivaldo A Flora Morena Também nos vendo Ô Flora Um abraço minha querida Um abraço também Pro seu esposo O meu querido Val Freitas Está no ar Mais uma audição Do Agreste News 24 horas Vamos começar Essa bagaça Manda os amigos Oi 31 pessoas Nativa 31 pessoas Nos vendo Obrigado pelo carinho Da sua sintonia Então Vamos Eu estou sem música Tem alguma opção De você tocar duas Ao mesmo tempo Eu estou sem nenhuma Olha Vamos mandar pros amigos Convida E vamos compartilhar Essa ideia E vamos fazer O Agreste News Acontecer Graças a Deus E você Como é que está? Está bem? Aquele pensamento Não chegou ainda Não é Nayane? Mas daqui a pouco Sai um pensamento Pra gente Fazer uma reza aqui E começar O Agreste News 24 horas Está no ar E hoje temos aqui A exposição Mais uma vez Do trabalho belíssimo Da minha querida Nayane Que venceu o número Do contato Então vai ficar difícil Pra vender Olha Isso aqui é necessário Não é necessário Isso aqui É necessário Bonita Essa aqui não dá Pra o cara Tomar cerveja com os amigos E levar, né? Essa não dá Aquela daquele dia Dava Então é cada um Mais bonito do que a outra Isso é artesanato puro É da sua produção Não é Nayane? Está vendo aí? E tem também carteira Olha Carteira pra mulher, gente No início do programa O programa vai ser bem, olha Você já pensou O Afrânio? Vamos aí pra Fortaleza O pessoal da Vajota O pessoal lá de Juazeiro Do Padre Cícero Olha Artesanato também, né? Muito bonito, viu? Pode abrir? Tem dinheiro aqui dentro? Ah, não vai com dinheiro não É Olha Aí tem carteira Porta Cédula Está vendo aí, gente? Olha Essa é masculina E tem feminina também, né? Ah, essa É feminina E essa é masculina Mas se homem quiser usar essa Pode? Pode, né? Tem homem que usa cueca cor de rosa É uma questão Já viu, Reinaldo? Usar cueca cor de rosa? É, mas, bom Tem que ter uns colegas que gostam, né? Então, gente Está bacana, viu? Está massa o seu show As apresentações E você quer trazer o seu produto também aqui Para os nossos internautas? Entre em contato com a nossa produção Nota aí, olha 829-9914-1953 Fala com a Fernanda Fala com a nossa produção Teremos o prazer em expor os seus produtos aqui A Grace News 24 horas Chegando às manchetes do programa de hoje Vai se preparando Porque daqui a pouquinho Vamos lançar a nossa primeira promoção do programa Pode aumentar, Fernanda Pode aumentar a música, Fernanda Não vamos fazer reunião de pauta mais, não Porque eu vou dizendo o que é para fazer Essa semana eu encontrei meu irmão Meu irmão Isso é uma paz Você fala com a Fernanda demais Pode aumentar, Fernanda O povo quer ouvir a música Aumenta a música, Fernanda Faz o seguinte, combinou? Olha Bope, apreende 13 quilos de maconha Está alto demais O que sobe e desce Bope, apreende 13 quilos de maconha Residência no Rosane Colo Na capital do estado de Alagoas É destaque aqui No A Grace News Caminhão carregado de galinhas É levado em assalto Que vergonha Campanha do Dia das Mães Incentiva o comércio de Giraldo Pociano E atenção Um cadáver encontrado na L-220 Logo depois da entrada de Jaramataia A Polícia Civil Tem notícia Polícia Civil para atividade em Arapiraca Por tempo determinado E na última notícia do programa de hoje Jovem assassinado a golpe de arma branca Dentro de casa Crime que aconteceu lá para as bandas de Arapiraca É o A Grace News 24 horas O seu canal de informação Que começa a partir de agora Trazendo as notícias Trazendo as informações Do seu dia a dia Eu quero aqui Aqui é esse outro que chegou agora aí na plateia Esse é o Bob Esponja Quem? Mário Mário É do videogame Tá aparecendo um negócio de desenho animado Tem o Mário Tem o Catatau Tem o Zé Coméia Tá bom Daqui a pouco chega o Minha Amiga Galinha Pitadinha Vai chegar a todo mundo Porque esse é o A Grace News 24 horas Eu quero mandar um abraço todo especial Para o pessoal de Arapiraca A galera de Arapiraca Graças a Deus A audiência comprovada Quantas pessoas nos vendo aí agora? Estamos com 38? Então vamos aumentar esse negócio aí ó Manda para os amigos Manda para os seus amigos aí Para ver se a gente aumenta essa audiência Vê se a gente já aumenta o número de pessoas Pessoas nos vendo E se você não se inscreveu ainda Vai agora mesmo lá no Youtube E vai lá Coloca a Grace News Vamos colocar a Grace News Você vai Lá tem a abazinha Inscrever Se inscreve gente Pouca gente se inscrevendo É o que eu peço para você É o seu apoio Para que a gente seja motivado A trazer a notícia A trazer as informações para você Mande like Mande uma chuva de like Tudo bem com você? É assim né Que o pessoal fala né Oi galerinha Tudo bem com você? Manda uma chuva de like Manda uma chuva de like aí Para o Marivaldo Vitor Através do programa A Grace News 24 horas Já chegando a primeira notícia do programa de hoje E eu quero agradecer imensamente A você que tem compartilhado o nosso programa Graças a Deus a gente está encontrando as pessoas E dizem olha O seu programa está bacana O seu programa começa e depois volta E é assim A coisa aqui é meio bagunçada É diferente do Jornal Nacional Que o cara chega lá Boa noite Hoje no Jornal Nacional Não aqui é assim Já estou preparando aqui Já a primeira notícia do programa para você Enquanto isso Eu quero agradecer imensamente Ao pessoal de Maceió Graças a Deus estamos chegando com força Lá em Maceió e alguns bairros Muitos amigos nos vendo nesse instante Olha Bope prende 13 quilos de maconha Pode mudar 13 quilos de maconha em residência No Rosane Collor Isso aí aconteceu na manhã desta segunda-feira Foi hoje de manhã 13 militares do batalhão de operações policiais especiais O Bope Prendeu uma jovem Está a mesma música Só fez baixar demais A jovem foi presa Uma garota de 23 anos No conjunto Rosane Collor No bairro Clima Bom Parte alta de Maceió Com ela foi encontrado 13 quilos de entorpecentes A ação contou com o apoio Do grupamento aéreo Da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas Denúncias anônimas E levantamento do Serviço de Inteligência do Estado Maior Geral da PM Sobre tráfico de drogas Indicaram duas residências Onde as atividades ilícitas Eram praticadas Na primeira casa Pertencente a Joyce Oliveira Dois Santos Foram apreendidos uma quantidade de maconha Uma balança de precisão Um celular E 460 reais Em espécie Após indagações Os militares se dirigiram A outra residência Que tinha sido alugada por Joyce E segundo informações Vinha sendo usada Como depósito Para guardar entorpecentes Lá Nessa casa Mais maconha foi apreendida Totalizando 13 quilos E 110 gramas da droga No local também foram apreendidos 247 gramas de crack Todo material apreendido Foi encaminhado junto Com a infratora A central de flagrantes No bairro do Farol Para a realização Dos procedimentos cabíveis Esse é o Agreste News 24 horas É o seu canal de notícias Olha São É pauta garantida Nos programas Da crônica policial É Essa questão da Maria da Penha Não é maus tratos A mulher E droga Quando é Maria da Penha Quando não é Essa questão De Contra a mulher É droga É droga demais Semana passada Estivemos aqui com O professor Charles Charles Soarias E essa semana ele vai voltar Alô Charles Precisamos sentar Para agendar o dia Que seja melhor Que se encaixar melhor Aí na sua agenda Então É Todos os dias Se a gente for falar Fazer um programa Só falando de droga Tomás Faz programa de 3 horas Porque Tem matéria Tem pauta Para tudo isso Os nossos jovens Estão Indo Facilmente Sendo levados Por essa questão De droga Quer dizer Uma garota De 23 anos Poderia estar Cursando uma faculdade Poderia Estar Fazendo artesanato Não é Trabalhando Sendo voluntário Em alguma coisa Ajudando os pais Mas aí Tão pouca idade E vai na onda Que o tráfico É alguma coisa Não é Porque A polícia A cada dia Vai avançando Contra 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 Os traficantes E Quando O carão Vai preso Tem a questão Da cobrança Deles mesmo Lá O julgamento Deles Que Você que está Me vendo agora Você que gosta De Dar umas tapinhas No cigarro Do capeta Você sabe Que lá É onde Filho Chora E mãe Não vê Essa questão De se envolver Com o traficante Quando começa É tudo bonzinho Não Toma aqui Meu irmão Qual é E aí Tá beleza E tal coisa Pá Isso aí é para começar Mas depois Se paga com a própria vida Depois Se decepciona Decepciona a família Então Parabéns para a polícia Do meu estado Que conseguiu tirar Essa grande quantidade De drogas Aí de circulação Parabéns para a polícia Baixa para os traficantes Olha O José Tomé dos Santos Boa noite José do Rio Grande do Sul Barbaridade Eu estou chegando Ao Rio Grande do Sul É Como é que fala As garotas lá Ju Bate Bate É Tem uma Tem uma Arlomba assim Ah Essa semana É um rapaz É de São Paulo Né Ju Ele é daqui Mas mora em São Paulo Há muito tempo Ele se adora Esse sotaque nordestino Quando o Marivaldo Chega É assim É graças a Deus A gente mora Em um país País-continente País-continente Cada região Com as suas particularidades Pessoal lá Do Rio Grande do Sul Né Um pessoal que tem Uma linguagem Diferente Às vestes Agora também Eu não fico pensando Que todos os arros Estão dentro de bombacha Também Né Dona Ju É igual O cara que está no Rio Grande do Sul Pense que todo mundo aqui Chamou gente Por onde Né Não é assim também Todo mundo não com chapéu de palha Na cabeça Né doutor É Questão cultural Um abraço para vocês aí Do meu querido Rio Grande do Sul Tenho vontade Nesse lugar E a Dona Ju Também tem muito mais vontade ainda Ela que tem gramado É Dona Ju É Eu vou levar você para o gramado Se não do Rio Grande do Sul Vamos levar para o gramado Aqui do Loteamento Vou morar Lá tem um gramado E tal coisa Olha O Jânio O Fábio O Marco O José O José Francisco O Zé da Maria Esse trabalho é um No alto posto Nossa Senhora da Conceição Estamos todos ligados Do Agrest News Valeu Meu querido Jânio Um abraço para você Meu querido Obrigado Pelo carinho da audiência E eu quero abraçar A todos os seus colaboradores A Simone Rocha Meu Deus Antônio Mauro Está nos vendo O Gomes Freitas O Gilson Braga É Pantera Cor de Rosa Ó Beleza A Aninha Nunes Eu já estou mandando Para as pessoas Que eu conheço Valeu Aninha Compartilha isso aí Ao pessoal lá De março Olha qual é o bairro da Aninha Depois manda Aninha Qual é o teu bairro aí O Gomes Freitas Chaves E Kiko Quem é o Chaves e o Kiko? É Kikozinho lindo né É Estão vendo O Chaves e o Kiko É Marivaldo Apresentador top Obrigado velho Você deve ver o meu grande comunicador A Sheila Rose Programa maravilhoso Valeu Sheila Sheila Compartilha Com Teus amigos Teus familiares É O Afrânio Soares Está lá em Fortaleza É o homem da Delta Max Delta Max E se mata A Simone Rocha Manda um beijo Para minha mãe A Maria Ela mora em geral Um abraço para a dona Maria O Charlinho Paredão Super interessante Valeu Charlinho Obrigado velho Rogério Germano Acompanhando também O Lenivaldo Boa noite Marivaldo Lenivaldo É lá Do distrito do Barbosa Valeu Lenivaldo Você tem bom gosto Estamos vendo aí A Simone Rocha É Giral Tamais O Afrânio Soares A população pode muito Ajudar a polícia A fechar mais e mais Boca de fumo 1-9-0 Muito bem O Afrânio Ele está ligado Nos temas aqui E é o 1-9-0 E o 1-8-1 Afrânio Essas prisões Que vem acontecendo Sempre Tem a participação Da denúncia anônima É uma ferramenta Muito importante 1-8-1 Se você vê alguma Atitude suspeita Próxima da sua casa No seu interior Liga 1-8-1 Mas se é de emergência É 1-9-0 Simone Rocha É verdade Marivaldo O Marivaldo Mota Meu querido Marmota Abreviando Fala amigão Mande um alô Para meus filhos Emmanuel Benjamin Mota E Victor Hugo Mota Professor Marmota Mar Vermelho Alagoas Obrigado a vocês De Mar Vermelho Ô professor Mota Professor Marivaldo Agora tem 3 Aqui se encontrou Aqui na minha casa Tem 2 Tem esse que vos fala E tem o Marivaldo Vitor Diretor-geral do programa Que está aqui Marivaldo E agora encontrei O professor Marmota Lá no Mar Vermelho O Gilson Braga Parabenizando a polícia Por essa ação A Simone Rocha Ela morou em São Paulo Mas a minha mãe mora aí Ela mora lá em São Paulo O Douglas Santos Oi? É o Douglas Santos Ela está lixeira Ô Douglas Um abraço Doglinha É o Douglas É o homem que Faz lixeira E está vendo a questão De banco e praça Então Atenção senhores prefeitos Você tem uma chácara Você tem um clube Quer deixar aquela lixeirinha Bacaninha Padrão Fala com o meu querido Douglas Santos A Solange Barros Parabéns pelo programa Val Valentim A Indiana Soares Ela está em São Paulo Também está ligada E o Val Valentim Então vamos falar Vamos falar agora Como é que você vai fazer Para participar Dos nossos sorteios Não é isso Fernanda? Hoje Pega aqui Esse presente aqui Por favor Olha Pronto Aqui já está o presente Isso aqui é da Mix variedade Alô Manuel Um abraço para o Manuel Para a esposa dele Para a filha dele Qual o nome da Bina? A Letícia Um abraço para você Letícia O Manuel Ele está colaborando Com o nosso programa Deixa eu tirar aqui Ele está colaborando Com o nosso programa E Segura aqui O Seu Marifal Essa camisa É do Que time é? Real Matismo? Olha A camisa Do Real Madrid Você ganha essa camisa Ô Manuel Não tem como ser Do Botafogo não A gente ganhou ontem Não foi? Ganhamos ontem Quem me informa Ganhou o Botafogo ganhou ontem Mas A nossa torcida Ela é uma torcida muito clássica Sabe a Fran? Não é que nem Certos times que tem É Dando que uma partida É uma bagunça A gente torce da Maciota Não é? É diferente Do 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 Corinthians Do Do Flamengo Do Vasco Paulinho Desculpa aí Então pra você Que é essa camisa Essa semana Na sexta-feira Estaremos sorteando aqui Essa camisa do Real Madrid Camisa do Como é que se chama aqui? Modric É o jogador, né? O jogador Modric Camisa 10 Então Bonita camisa Essa camisa Que você encontra É do seu time preferido Lá na loja Do meu querido Mix Variedade do Manuel Então olha Deixa ela aqui Juntamente com Material da 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 Nayane Não Essa não dá certo Deixa eu colocar ela aqui Pra você Concorrer a essa camisa E a semana Vamos Sortear também Vamos mandar aí Para os nossos Ouvintes Uma Uma caneca do programa Essa caneca Essa não Essa já é minha Uma água É Não é isso? Então vamos pegar o nome De quem compartilhou E marcou os amigos E trazer uma pessoa aqui Pra Quem sabe a Fernanda Aparece nesse dia aqui Tirando o bilhete Pelo menos a mão A mão A mão da Fernanda Já é suficiente Pra Pessoal Mostra a Fernanda A mão da Fernanda Passando aqui Já vale alguma coisa Né Fernanda Então Vai chegar Ainda Tá por pouco As inscrições E As inscrições Os likes E os comentários E os comentários Né Lá do Youtube Então Quer ver a Fernanda Vamos compartilhar Então gente Na sexta-feira Estaremos sorteando Uma camisa do Qual o nome do time? Real Madrid E uma caneca Do Agreste 24 horas Pra você Como é muito fácil Você vai Comentar Faz um comentário Lá do programa E também Vai Compartilhar É É isso? Compartilhar E comentar Eu quero ser Menino de uma vez Só Compartilhar Compartilhar Na causa Amigo Compartilhar Na causa Amigo A Greste News 24 horas Quem está Quem está Nos ouvindo Quem está Nos vendo Agora É o meu Querido Pedro Meu querido Pedro Thomas Um abraço Para o senhor Um abraço Para a dona Cristiane Para os seus filhos E um abraço Para todos Que fazem A Promorá Olha A construtora Promorá Construtora Incorporadora Ela tem a indicação certa Para o seu investimento De repente você está Fora de geral Você está em outro estado Mas você quer fazer Investimento na cidade Na sua cidade Para quando você voltar Está lá o seu dinheiro Aplicadinho Então procura A Promorá Construtora Incorporadora Lá tem O OP Lá tem a residência Que combina com você E lá é dividido também Pelo Minha Casa Minha Vida Então Pensou em fazer Um investimento legal Em uma das cidades Que mais cresce No estado de Alagoas Aqui em geral Então vem para Promorá Construtora Incorporadora Agora eu vou te falar Uma coisa Andar Inabilitado Não presta Então Andirequinho Procura o Márcio Da Autoescola Giralense O Márcio Facilita sua habilitação Em dez vezes Num cartão É facilidade demais Vá amanhã mesmo Lá No Autoescola Giralense E diga Olha Eu ouvi A sua propaganda No Agrest News E o Márcio vai Fazer o melhor Por você Valeu Márcio Um abraço E Olha Vê o programa Valeu pessoal do Fortaleza O pessoal da região Aí o pessoal dos bairros Vê o programa Grest News E Matando mosquita Seja tapa É coisa ruim A barata subindo Pera Pela calça É coisa ruim Aí vão visitando Na sua casa A minha chegou Naquela saia rodada Aí começa a conversar Negócio da novela Do gato preto Aí diz O que foi A barata subiu Não deixa isso acontecer Não Reginaldo Então você Tem a solução Delta Max Quando o pessoal Chegar na sua porta Diga Pesta pelo nome Eu quero o Delta Max Delta Max Esse mata Abraçar o pessoal da Narayana O provedor Secal Cipel Encantos Modas Alô professor Gilberto Barros Alô Duda Maria Elias Eu quero abraçar todos aí Da Encantos Modas E a vocês da Secal E da Cipel Obrigado pelo carinho da audiência Meu querido Bebeto Barros Um abraço E andar a pé Nunca mais Gente Não Não queira andar a pé Você tem agora A facilidade Em geral Não precisa ir para outro lugar Você compra a sua moto E vai pagar No cartão Já viu como é fácil E o endereço é Giral Motos Fala como o querido Rogério Olha o nome Rogério 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 Quando você chegar na loja Já vai cantando assim Rogério já sabe Vai receber com o braço aberto E vai dizer Olha Eu escuto muito A sua propaganda No Agreste dos 24 horas E ele já vai dar desconto De montão para você E a Comercial União Do meu querido Rael Cajuz Tem o que você precisa Meu querido Homem do Campo Comercial União Na rua Doutor José Bento Aqui em Giraldo Ponciano Vai lá Bate um papo Com meu querido Rael E você vai ser Muito bem atendido E a Mix Variedades Importados Está na rua Da Matriz Número 38 No centro De Giraldo Ponciano É a loja Do meu querido Manuel Lá você encontra Camisa de pin Boné Moda Fitness Olha Não tem coisa pior Você ir para a academia Com a roupa de mantelada Né Tem gente Bota camisa de candado E vai para a academia Não gente Vai bonita Você pode ir elegante Você pode ir elegante Não é Então você vai lá Agora mesmo Hoje não Está fechado Amanhã logo cedinho Vai lá na Mix Modas e variedades Fala com o Manuel Então ele tem Moda Fitness É uma roupa Que fica mais Tudo desenhado E passa E tal coisa Inclusive Essa semana Viu Tomás Eu estava conversando Com o senhor Que ele mora Perto de uma academia Aqui em Giral E ele tinha Problema Ele não estava Enxergando bem Mas não sabia O que passava Lá pela academia Gente E ele Inventou de fazer Uma cirurgia Uma raspagem Mas o Valdo Não se amava Essa cadeira não Porque aqui é bom demais Eu estou Agora estou vendo Estou vendo agora O que eu não imaginava Só vi gente Entrando nessa academia Mas a minha Chega com as roupas Tudo desenhada Tudo preparada Como dizia Rosa Mãe Nenê Olha Tudo preparadona Assim alinhada Então Vai amanhã mesmo Lá Na Mix Variedade Na Temor Fites, relógios Tênis Cintos Perfumes Importados Perfumes importados Para ficar cheirosinho Mochilas Carteiras de couro E muito mais Mix Variedade Alô Manoel Um abraço para você Por falar em perfume Eu quero também abraçar A minha querida Adriana A esposa do Jean Que ainda não chegou por aqui Se você quer comprar Um perfume bacana Da Rino D Procura a Adriana Procura o meu querido Jean Que eles vão ter a solução Não é o Tomás A gente quando anda Abusa um pouquinho Do perfume Pega perfume Tanto canto E tal coisa Gente É muito bom Comprar os perfumes Da Rino D A Adriana E também Ao meu querido Jean Esse é o Agrest News 24 horas Alô professora Adilene Um abraço para a senhora Um abraço para todos os professores De geral do Monsenhorá A professora Valda Dona Ju Professora Valda Valda Farias A professora Esmeralda Toda a família do seu dedê Um abraço Olha gente Hoje 13 de maio de 2019 131 anos da abolição Da extravatura No Brasil Bota essa música para tocar Pode botar a música para tocar Pode botar a música para tocar Acordem aí do seu paixão Olha Aí É Há 131 anos da abolição Da extravatura no Brasil Essa data homenageia a lei áurea Sancionada Em 13 de maio do ano de 1888 A qual pode baixar um pouquinho A qual Pois fim A escravidão no Brasil Foi isso que eu não juro Não é assim? Então É Não tem muito o que comemorar hoje Eu não sei Né? Porque Na verdade Só mudou, né? Mudou a Operacionalidade, né? Dona Miami Você está falando de faculdade Que faculdade é sua? A Grunomino Não tem muito a ver com essa história Não Ô, professor Sérgio Traz o senhor para cá Para dar aqui Historiador O Ricardo Peteca Para dar uma ideia para a gente Porque São Cento E oitenta e oito anos Cento Centro Centro e trinta e um anos Centro e trinta e um anos Que foi abolida Mas infelizmente No papel, né? No papel Foi abolida Mas disse que aquilo ali Foi a A Rainha Isabel Quando meia Meia chapada A princesa, né? Ó, a princesa assina aqui Parece que ela tinha um bairro Um negócio Aí assinou lá Sem saber do que que estava assinando E tal Mas Viva Os heróis da Que que é? Que feira eu fez? Da liberdade, né? Liberdade A gente é Meio de gama Meio de matelado Se não, Tomás Você não quer branquinho Mas eu estava ferrado Carrega a bola de fundo na cabeça Aquelas bolinhas de fundo De 120 quilos Porque quando é o cara Que vai carregar Ele aumenta O peso Bota essa música aí Em homenagem A O 13 de maio Do ano 2019 Bota aumentar a música Tom Fernando Não tem problema não Pode gastar isso aí Olha, quem estamos vendo agora É a Verônica Leandro Lá em Feira Grande Estamos ligados Sucesso Alô, Verônica Obrigado, viu? O pessoal do Léo O pessoal lá do Léo Também Léo Publicidade É você de Feira Grande A região e quer divulgar Fala com O meu querido Bicho, eu estou muito bonito hoje Gostei Está legal A gravata Sebastião, a gravata está certa hoje Meu querido Sebastião É Solange Barros Eu quero ganhar Então faz isso O que é que tem que fazer Para ganhar, Fernanda? Compartilha Comenta e compartilha Comenta e compartilha Quanto mais você comentar E compartilhar Sua chance será maior Adriana Santos Parabéns amigo Pelo programa O Damião Batista Se fosse do Flamengo Não, aí também já é demais, né? Se fosse do Botafogo Também Eu acho que seria bem melhor Um abraço para vocês O Luiz Carlos Boa noite, Marivaldo Luiz Carlos Esse aqui deve ser o genro Do meu querido Erivel Será que é da Laguna das Piabas? Um abraço para vocês aí O Alessandro Santos Se eu ganhar Eu visto Esse é topado Tá bom? Então vai lá Compartilha E comenta Sobre o programa Adriano Santos Eu estou aqui Em Várzea Paulista São Paulo Ligado no programa Pessoal lá De Várzea Paulista Brigadu pelo carinho Da audiência Vamos aumentar a gente Essa audiência aí Compartilha com os amigos Da empresa Da sua firma O Antônio Marivaldo Programa top Parabéns É Antônio E aqui também É história, né? Falamos agora A respeito do 13 de maio Cícero Corrêa Paulinho fugiu Do bando do Lampião É verdade, viu? É verdade Ele agora Tá jogando nesse time Em tal do Né? Real Matismo Exatamente A Gisélia Santos Oi, boa noite A Gisélia Manda um alô Pra Stephanie Alô, Stephanie Obrigado, minha linda Obrigado pelo carinho Da sua audiência O José Valdir Alexandre Dos Santos Boa noite, Marivaldo O seu programa é top Eu estou sempre ligado Aqui em São Paulo O pessoal de São Paulo Graças a Deus Nos acompanhando O Gilson Braga Recebe carteirinha Graças a Deus Nosso irmão Estão Graças a nós Os irmãos Estão onde era Exatamente O pessoal Da pele escura O Gilson Braga Nota 10 Gilson Top do seu programa Afrânio Soares O mais visto do horário É isso aí Meu querido Afrânio Cadê o povo Pra bater palma Essa plateia Ela vai procurar agora Essa plateia aqui Não bate palma Não faz nada Lá no Ratinho Tem a música do estado Tem tudo Meu Deus do céu É O Admilson Ferreira da Silva Estamos de olho No programa De Santa Catarina Que foi Fernando? Cadê a palma? Barbaridade Nos acompanhando A Ginilda Santos Eu quero também ganhar Valeu Ginilda Colabora aí Compartilha O Marcelo Isa Mirelli Parabéns Óbvio Programa Eu também quero ganhar Valeu Ginilda Sucesso para você aí Boa sorte Afrânio Soares, Santa Catarina ligado no programa, tá vendo Afrânio? Aí veja bem, é do Iapoca ao Chuí A gente tem o Ailton, tá na Maluda aqui em geral, nos assistindo e outros amigos Tem o Afrânio no outro ponto aqui do país, lá em Fortaleza Tem o Rio Grande do Sul e ainda em Santa Catarina, muito bem Afrânio A Gisélia Santos manda um alô pra Leninha Um alô pra Leninha, são tantas as Leninhas, né? Mas um alô pra Leninha que a Gisélia está mandando O Cláudio Oliveira, programa top Solange Barro, manda um alô pra o Sebastião do Gás É o bom, né? Tem o bom do Gás? Tem umas propagandas por aqui? Ô Sebastião do Gás, um abraço pra você O Gilson Braga, parabéns A Michele Lima, alô Michele, um cheiro minha querida Um abraço aí pra manhinha E por falar em manhinha, abraçar todas as mães Aquele material de geral, daquela festa Eu quero aqui, desculpem, abraçar todas as mães E tá chegando os aniversariantes, né? Do dia de hoje E ontem, tivemos o dia das mães E eu quero agradecer as mães que solicitaram o nosso trabalho É, agradecer de coração É lógico que, graças a Deus e a nossa credibilidade Fomos bastante solicitados, não foi, não juro? Foram mais de 60 mães aí Que receberam mensagens da Victor Stamp Center E tem um ou dois que fica, às vezes, meio chateado Não chegou na hora e tal coisa Mas eu quero dar dica pra você Obrigado por ter escolhido a nossa empresa E no próximo ano, que vai ter um outro dia das mães Se organiza com mais antecedência Vem aqui, bate um papo com a Fernanda Toma um café, tá certo? Mas eu quero agradecer, ó A vocês filhos E contrataram o nosso serviço Pessoal comprou muita camisa Compraram também canecas E mandaram mensagens E tal coisa Um beijo a todas as mães Hoje Quem tá de idade nova hoje, hein? É o Agrest News 24 horas Parabéns, bota essa música pra tocar Faz uma bagunça aí, Fernanda Mas não é pra derrubar aqui, ó, né, não Vestido de idade nova, pegou Olha, quem está de idade nova hoje É o Claudio Oliveira A Belzinha Albuquerque A Joyce Soares O Vitor Lessa A Lígia de Fátima Nascimento O Nelsinho Camila Santos Também o Denivaldo Silva A Juliana Maria da Silva A Samara Gomes E a Maria Santos A todos vocês Aniversariantes De um dia de hoje Os meus parabéns Em nome de toda a nossa produção E desejo a vocês Toda a felicidade do mundo Olha E por falar em aniversário Às vezes Você vai Para o aniversário Da amiga, né E de alguns amigos também Mas às vezes Você não sabe O que levar Assim De cima da hora E agora Procura a Nayane Se tivesse o número dela A gente já dizia o número Depois vocês veem o número dela Então Procura a Nayane Você leva Olha Essa necessaire Isso é um presente Que todos podem comprar E ainda vai ficar marcado A pessoa ganhar um presente desse É muito bonito, né Porque O pessoal vai para a piscina É do Nujú Para a piscina Vai no passeio Rapidinho ali Bota o telefone Bota A chave do carro A baquiagem Então é muito importante Tem várias cores, né Nayane Tem várias cores Essa aqui é mais clássica Aquela é mais Mais esportiva Então Tem um jeito mais clássico Temos também As Essas carteiras Olha Vocês podem olhar a diferença Olha, Fran Isso aqui é carteira de homem Isso aqui é carteira de mulher Por que carteira de mulher É tão grande assim Cabe mais coisa Que não serve para nada Olha Olha, eu estou falando Você pode olhar Vai na bolsa da tua mulher Que tu vai ver Tem papel Tem lencinho Aí vai para dar uma caneta Nunca tem A minha mulher é assim Tem papel Tem lencinho Tem um negocinho pendurado Um negocinho amarrado Aí diz Cadê a caneta Não tem Para que serve uma caneta Uma bolsa desse tamanho Uma mulher vai se caprichola mesmo Mas O homem Não tem uma carteira desse tamanho E tem as carteiras também Masculina Aí você quer carregar dinheiro Olha, Fernanda Já tem A sua é dessa aqui Para carregar muito dinheiro Barbaridade A carteira da mulher A carteira da mulher Tem que ser maior Porque a mulher tem mais dinheiro Pega do homem Boa ideia Boa ideia Então Procura a minha querida Nayane Ela lá também tem os brincos Tem tudo bacana Para deixar você Bem atualizado com a moda Olha lá O caminhão carregado de galinhas O Mercedes O Mercedes O Mercedes Benz 710 Aquela Mercedes Placas KJJ 58 e 55 Foi interceptado em um ponto da rodovia federal Pelos homens fortemente armados Os criminosos efetuaram vários disparos de arma de fogo Contra o motorista Que foi obrigado a parar na rodovia O caminhoneiro ainda foi obrigado A entrar no veículo dos bandidos E só foi liberado ao amanhecer Em uma cidade alagoana Também do sertão O caso agora deve ser investigado Pela polícia civil Do estado de Pernambuco É o Agrest News 24 horas O seu canal de notícias O seu canal de informação Olha Essa onda de violência Assola O país todo Em cada canto O que a polícia tem prendido O que a polícia tem tirado De circulação Ladrão É ladrão demais E do preso, gente É muito ladrão sendo preso Todo dia tem quadrilha presa Entendeu, Agenda Todo dia prende, mancha E tal coisa E todo dia chega uma Cambada nova Chega uma cambada nova De malfeitor aí Então Esse caminhoneiro ficou em maus lençóis Porque Teve a carga que ele transportava Transportava Carregado Por esses assaltantes Que atuaram ali na região Nas proximidades ali De Ouro Branco Quero mandar um abraço Para o pessoal de Ouro Branco O meu querido Mário A Luciana A Luciana Aurelio A Luciana Aurelio Um abraço para você Um abraço para o Mário Para todos A sua família E o pessoal aí Em Ouro Branco Então um abraço também Para todos os caminhoneiros O pessoal não tem mais Antigamente tinha cargas Que eram mais perigosas Tinha mais valor Mas o cara não quer saber Se é galinha Não quer saber se é charque Eu sei que essa aí Gosta de comer galinha Levaram o caminhão de galinha Mas tem uma coisa viu É porque tem um interceptador Tem um receptador Tem um receptador O cara compra E galinha não tem carimbo né Aí a turma leva Olha vem aí O tradicional arraia do Zé do Jofre É dia 1º Dia 1º de junho Bota o pessoal Para o café Começa já Olha aí Dia 1º de junho Você não pode perder O tradicional arraia do Zé do Jofre São 14 anos E muito sucesso Pode baixar Alegria Olha vem pra cá A alegria vai ser no bairro Pratinhas Dia 1º de junho Vai ter Remy Juan Kleber Vaqueiro E Yuri Oliver Toca esse forró Fernanda Eita Quem tá nos vendo aí Tá chegando a festa junina E geral do Luciano E todo mundo convidado Olha Quem também está nos vendo agora É Pode baixar Fernanda Se você não tá ouvindo Eu vou ter que tá narrando Baixa a música Sobe a música Barbaridade Aqui é a Correia Olá Boa noite Marivaldo Mandar um alô Pra meus irmãos Aí de geral Eu também quero ganhar Beleza Aqui Boa sorte pra você A Gisélia Santos Vamos alô Pra quem aqui também Em São Paulo O José Roberto Santos Boa noite Marivaldo É Roberto Eu estou em Minas Gerais Valeu O programa tá top Olha Pode falar em Minas Gerais Eu quero abraçar o pessoal Da cidade de Perdigão A audiência tá muito boa Em Perdigão Obrigado pelo carinho Da sua audiência E compartilhe Tá bom Vamos falar em Perdigão O pessoal aqui do Quebradento Tem muita gente Muitos familiares Trabalhando lá nessa região De Minas Gerais José Marcos O José Marcos está nos assistindo O William Esbecer Também nos assistindo O Jadiel Monteiro Parabéns Marivaldo Pelo programa Zazar Ribeiro JT Diversões Olha Se você quer fazer a sua festa Aí na sua comunidade Quer fazer a festa Na sua escola Não precisa ir mais Pra longe Aqui mesmo Em Geraldo Bociano Você vai encontrar JT Diversões Adota aí JT Diversões Bigodinho fininho Cabelinho baixinho Então Fique ligado JT Diversões Tem parque Tem pipoca Tem pula-pula Tem algodão doce Tem o que mais? Tem sorvete Castelinho Olha É uma festa só Então Contrate JT Diversões Na próxima semana Eu digo no telefone Pra você ligar pra ele A Gisele Santos Também está nos assistindo O Edalécio Ferreira Um forte abraço A todos os ouvintes Do Agreste News O melhor programa De notícia Do Agreste Lagoano O Edalécio Obrigado Pelo carinho Da sua audiência E também Por esse reconhecimento Alô A Luzia Ferreira Estamos a 30 Estamos a 30 Pessoas nos vendo Graças a Deus A Luzia Ferreira Boa noite Meu grande amigo Belo programa Que Deus te proteja sempre As palmas Olha Gostei dessas palmas Fernando Quando a audiência sobe É parabéns A Stephanie Eu conto a piada E peço pra ela sorrir Agora gente Vocês não tem ideia A gente está desde 4 e meia da tarde Fernanda Olha Fernanda Quando a audiência está boa A gente aplaude Beleza Beleza Aí eu tenho que ficar Dizendo pra ela É A Stephanie Stephanie Ohana Manda 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 o meu primo Um beijo Sua plateia Sua plateia Um beijo Um beijo aí pra plateia A Stephanie Fernanda A Stephanie Ohana Mário 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 Gordinho Jaguapirica Pronto Alívia Brito Boa noite A Stephanie Tony Ohana Um abraço pra Jaqueline A Janaína A Marília Ferreira Alô Marília Um abraço pra você Minha querida Um abraço também Pra o Gabriel Pra o seu esposo Ivo Marília Compartilha essa ideia Pra todo mundo Que não conhece Seu Cícero É o vô da Maria Marília Tem a Maria Que é a mãe da Marília Então todo mundo Ali nas frailhas Obrigado pelo carinho Da audiência Vamos aumentar Esse bota aí Não teve palma Se não tiver palma A audiência cai Olha Alívia Brito Mando alô Pra minha amiga Dênia Do Bar Da Pitu Todo lá Alô galera Do Bar Da Pitu Pessoal Só de boa Cabelinho baixinho Um abraço pra vocês Do Bar Da Pitu Alô Dênia Obrigado pela sua audiência Minha querida A Janaína Moura Boa noite Eu quero ganhar Muito bem Tem uma caneca dessa Chão de mágoa E tem também Uma camisa Do Real Madrid Uma camisa Real Madrid Tá bonita aqui Sorteio sexta-feira Pra você ganhar Tem que fazer o que? Compartilhar Comentar E marcar os seus amigos É fácil demais Vamos colocar aqui o nome Clebson Gomes Gisélia Santos Um abraço Pra Fernanda Olha a Gisélia Ixi Maria Vai ter O Van Clube Fernanda Olha Não Aí já é jabá Fernanda E se o negócio aumentar Vai ter que você me pagar Tá fora do contrato Um abraço pra Fernanda Quinha Corrêa Marivaldo Vitor Seu programa é top Obrigado Viu querida Marivaldo Afrânio tá dizendo o seguinte Tenha Tenha calma Com a Fernanda Ô Afrânio Cara Quando eu tô na reunião de pauta É tão suave Cadê? É Bate palma Bate palma aí Gente Eita Acertou Afrânio tá vendo Pra você ver Quando eu perco É calma com a Fernanda Eu acredito em Deus Que um dia ela vai Fazer tudo certinho E a gente fica aqui Na reunião de pauta Tomando vinho Comendo queijo E ouvindo música De Fábio Júnior Muito relaxante aqui Né? Aí ela diz Não Tá tudo bom Tá tudo ok Mas a Fernanda Tem um tal Baloc É como o nome do cantor Que tu vai pro show? Como é? Aloc Isso é nome de quem? É o que? De gay? Ah DJ Afrânio DJ Aloc É Aloc O nome do cara É bonito E a Nayane E o Tomás Pro show do Aloc E a Fernanda do lado Ih 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 Meu Deus Meu Deus É É A Dona Jú Também gosta Desse negócio A Lívia Brito Obrigado Lívia A Janaína Moura Tem sorteio É Marivaldo Vitor Tem Janaína Vê só Você vai Compartilhar Né? Você vai se inscrever Não Não Vai se inscrever O que? É Vai se inscrever No Youtube E tal Depois vocês vão dizer O que é Alívia Brito Eu quero ganhar O Afrânio Soares Está se abrindo lá Tatiana Barbosa O Magno Rodrigues Marivaldo Estou assistindo ao vivo É o Magno Irmão do Sorriso Manda um abraço Alô Magno O Magno O Magno está aqui Olha o que está lá em São Paulo O Magno está aqui O Sorriso é que está lá em São Paulo Alô Magno Um abraço E eu quero ver Vamos marcar com o outro seu irmão Para cantar uns bregas rasgadas aqui para a gente Tá bom? A Gine do Lisló Mostra a Fernanda Mostra a Ju É Que a gente também viaja A Graciene Oliveira A Maria Marcolino Silva Mora em Arapiraca Alô Arapiraca A Fabiana Gomes Olha Subiu para 37 Vamos aumentar isso aí O Manuel Oliveira O Manuel Oliveira é o cabeleireiro Né? Ó Manuel Ó bicho Obrigado rapaz Manuel me diz uma coisa O que é que precisa fazer no meu cabelo Dá um close aí ó Tá legal Precisa é Fazer um Reflexos Luzes Eu quero deixar É Cabelinho baixinho Manuel Eu tenho como Vai Deixa eu fazer Oi Um corte blindado O Marivaldo meu diretor Tauri entrando aqui O Gomes Soitas É meu querido Val Afrânio Soares 35 pessoas Cadê as palmas Suenanda Eita meu Deus do céu Ó Chega as palmas Menta essas palmas Vem Bata mais forte Bata mais forte É O Diego Rafael Lins Parivaldo Você andou muito Na Belina branca Sem tanque Do seu Ari Meu Deus do céu Muitas recordações Da Tropicó FM Parabéns pela sua audiência Ô Diego Bicho Realmente Diego ele tá por dentro mesmo É saudosa É Saudosa em memória Tropicó FM A gente começando Era uma Pindaíba Tomás Era uma Belina branca Um carro Era maior do que todos os carros E pra andar Não tinha tanque não Era naquele Aquela embalagem Aquele garrafão Garrafão de ketchup Não podia passar no Alencar Não era velho Viu Diogo Ele não podia passar no Pachá de Alencar E pedia lá Dá o Um recipiente desse aí Que é o carro da rádio Ah O carro da rádio pode Tempo bom né bicho Saudades aí do meu querido Ariozaldo Pires Lacerda Grande homem lá de Arapiraca Que já não está mais entre a gente Gomes Freitas É Gino da Jó Vai no salão do Irã Está chegando o salão aqui Para tudo quanto é canto Agora eu quero ver Quem vai patrocinar Esse cabelo do Marivaldo Inclusive Quando for fazer Ele tem que levar A produção para cortar Para fazer É live Fazer a live Fazer o check-in Lá do salão Cortando o cabelo É porque Tem esse negócio Que quando vão cortar o cabelo Ficam fazendo foto É os famosos né Ah eu tenho um amigo Quando ele vai cortar o cabelo Num cabelo feio da gota serena E é o cara cortando E o Otá Rudi ainda assim 0800 Que se não paga o rapaz Ô Rodrigo Santos Meu querido Rodrigo É o irmão Rodrigo né Meu irmão Um abraço Obrigado viu Parece que está funcionando né Rodrigo A sua A regular que você fez aí No nosso material Gomes Freitas A Stephanie Johanna E o Gomes Freitas Também nos ouvindo Vamos aumentar essa bagaça Mas eu agradeço de coração A você que Está nos colaborando Atenção Olha Encontra-se vagando Aqui pelas ruas De Geraldo Ponceano Uma senhora Conhecida por dona Gersina Gersina Monteiro É assim que ela diz Essa senhora Ela foi Ela foi vista No sítio Lagoa de Dentro Na região de Canafístua E depois apareceu No hospital Aqui De Geraldo Ponceano Hospital do Zé Inocro de Barros O pessoal compartilhou Nos grupos Eu tive agora a tarde Com O nosso diretor Do hospital do Zé Inocro O meu querido Paulão Que está lá nos acompanhando E ele disse Olha Marvota Essa senhora chegou aqui Recebeu Os cuidados médicos O médico Fizeram lá Um atendimento Com ela Se alimentou Encheu a pança E depois disse Que iria para a rua Que é o lugar dela Então o pessoal Do hospital Perguntaram De onde era ela De onde ela era Perguntaram mais coisas Ela não quis entrar Muito em detalhe Ela só disse Que o nome dela Era Gersina Monteiro E já estava Abrindo gás Porque o lugar dela É na rua Lamentável então Se alguém está nos ouvindo E tem parente Que conhece a senhora Ou algum parente Que conhece o nome Gersina Então o dono Gersina Ela saiu Acredita-se Que ela está Aqui pelas Pelas ruas Desde Giraldo Ponciano Um abraço Para todos vocês Do hospital Pessoal da Guarda Civil Municipal Pessoal lá de Da base de Canafísla O pessoal da Central Aqui em Giraldo Ponciano E eu quero abraçar também O pessoal Da Brioza Polícia Militar Do Estado de Alagoas A vocês do CISP Pessoal da Polícia Civil Daqui a pouco a gente vai falar Polícia Civil parece que parou hoje Em Arapirá Vamos saber o que está acontecendo É um tempo determinado Mas eu quero abraçar Todas as forças De segurança Do nosso município Na pessoa do meu querido Luiz O Luiz Aú Diretor da Guarda Municipal E o comandante É o Anderson Catu E um abraço A toda a família Catu E a todos os vereadores Municipais Olha, domingo Dia 26 de março Tem Festival de Prêmios Beneficentes Isso aí vai começar A partir das 3 da tarde Na Praça Maria Rosa No bairro de São Tarcísio Aqui em Giraldo Ponciano A premiação é boa Primeiro prêmio É um forno elétrico Segundo prêmio Um carneiro Terceiro prêmio Outro carneiro E no quarto prêmio 500 reais 500 reais Pra você E lá vai ter um grande show Viu Tomás Tomás é o levar O bonequinho pra lá É... Vai ter Bahia Emoções Sérgio Roberto Rafa Suingão Quem mais? Quem mais vai estar lá? Você precisa me orientar aí Vai ter... Os Atrevidos Participação dos Atrevidos Os Atrevidos é aquele Minha que dança Tem uma janção E faz uma jancinha Então, vamos lá Olhar os Atrevidos E a organização desse festival É da minha querida Zé Finha E do meu querido Jobinho Pra que eu mando um abraço É o Agreste News 24 horas Olha A cidade de Geraldo Ponciano Comemorou o... O Dia das Mães Foi muito bonita essa festa Não é? Foi uma festa Que aconteceu ontem Não é? Aconteceu ontem à noite E eu quero abraçar Todas as mães Que lá estiveram Não Era uma campanha É... Campanha do Dia das Mães E incentivou o comércio De Geraldo Ponciano Em parceria com a CBS E a diretoria A parceria foi da CDL E da Diretoria de Indústria e Comércio De Geral E esse evento Foi realizado Nos dias De 22 De 11 de maio A 22 de abril Campanha Minha Mãe Meu prêmio Com o objetivo De incentivar e aquecer As vendas de comércio local Então foi uma campanha Organizada pelo pessoal E durante esse período Quem... É... Que é o segundo melhor Em vendas Perdendo apenas para o Natal A campanha Consistia em conceder Um cupom Para cada 20 reais em compras No comércio local E não houve Cobrança de taxa De participação Ou venda De kits Para os lojistas Todos os participantes Todos participaram De forma gratuita Da campanha Minha Mãe Meu prêmio Para o sorteio E entrega Da premiação A Prefeitura De Geraldo Conceiro Através da Diretoria De Indústria e Comércio Da CEMEC Secretaria Municipal De Educação e Cultura E Diretoria de Cultura Realizou na noite No último domingo Na Praça De Eventos Féria do Eloy Cabral Uma linda festa Uma baita festa Com o show Das bandas Alphaville E Pagode do Max Entre os prêmios Sorteados Tinha micro-ondas Tablet Ferroelétrico Liquidificador Ventilador Entre outros E todos E todos Foram doados Por lojistas Parceiros da CDL E da Diretoria De Indústria e Comércio Paralelo Ao sorteio Da campanha Minha Mãe Meu Prêmio A CEMEC Através da Diretoria De Cultura Realizou o sorteio De diversos prêmios Para as mães Presentes Na Praça de Eventos Tendo sido Distribuídas 500 fichas Numeradas Os prêmios Deste segundo sorteio Foram patrocinar Patrocínio Da Prefeitura De Giraldo Ponciano Como forma De homenagear As mães De Giraldo Ponciano Meu André Teste News 24 horas O seu canal De notícias Olha gente Foi maravilhoso Foi uma festa Muito bonita Foi uma festa Muito organizada E eu quero mandar um abraço Aí Para o pessoal Da SECOM Pessoal do Da comunicação oficial Aqui do município Ao Tiago Ao Daif Ao Vandré Eu também estive por lá Ao meu querido Menezes Também participou Dessa cobertura E foi tudo bacana Entendeu? Então eu consegui ver ali Tomás Mães de todas as idades De todas as idades E dançaram E brincaram Comemoraram E festejaram Muito O Dia das Mães Aqui em Giraldo Ponciano Olha Ô garotada Vamos fazer aqui Todos os dias Seu Dia das Mães Não era tão bom Se todo dia fosse Natal Seria diferente Se todo dia fosse Natal Não era bicho As crianças ganhando presente O povo se abraçando Vestindo roupa branca Dizendo Pai É assim Como é Que é a pombinha Fala pombinha assim Negócio de paz É bom Quando chega esse período Fica todo mundo sensível Tivemos Eu não sei fazer A pomba da paz É assim É Fica assim É assim que faz a pomba da paz Eita pomba de mantelada Pomba do Marivaldo Não vai pra frente não É Pomba frescahada Meia gay Olha Tivemos a Semana Santa Todo mundo santo Só toma vinho Né Dá bicho de joelho E tal coisa Aí vem Dia das Mães Vai chegar o Dia do Namorado Né Aí Presenta Aí quando passa É um quebra-pau Da gota serena Mas foi muito bonito Ontem o Dia das Mães Então ô garotada Vamos fazer com que Todos os dias Seja o Dia das Suas Mães E O que eu achei Deixa eu tomar uma água aqui Eu achei legal Foi as atrações As atrações de ontem As atrações musicais E vemos o Pagode do Marques Que é aqui De Gelo Bonzeno Foi um belíssimo show Mas eu digo a vocês O que foi bom Fernanda Lá foi Show da banda Alphaville Alphaville Foi música boa demais Gente Olha Foi música Que não se escuta Todo dia não É É É A música Alphaville 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 Essa é a Tila Charles Né Ó Ela foi Ela só assim E todo mundo dançava E a Jair Não dançava E a mãe rodava E a mãe rodava E a mãe rodava E a outra rodava Assim Ia por lá Ia por outro Faz diferença Deixa eu ver Não vai não Oxe Ele não vai não Agora aí Quando eu tava achando boa dança Ele não vai não Todo mundo dançando Agora é diferente gente Tem umas festas aí Quando volta Aquele outro estilo de música Eu vou te falar gente É o que? Que música é essa? Cadê as meninas que vão no chão Vou puxar em avião Vamo lá Eu vou fazer Que é pra você Cadê as meninas que vão no chão E vai botar esse cara Quem é essa banda? É que a vergonha Chama em avião Fazer serenata Vai rabetar Rabetar Aí o cara que tá jogando Meu amigo No time do Real Madrid Com o rabetão Tira isso Tira isso Fernanda Tira Tira isso Fernanda Que música você botou Música do rabetão E essa é o que? Essa é a mesma música Que eu já faz em pipi Fernanda Meu Deus do céu Barbaridade gente Que é isso Amém A onda agora Tira isso Fernanda Tira isso Fernanda Essa é a tira chale do Negão Meu Deus do céu Gente Olha Quando eu falo assim Tomás Olha Aquele suave Dança Os casais Olha Professor do Nied Irmão Professor Costa Dançava O Alex Olha o Alex Daí canto Ô dona Maria Luiz Mas o menino dança E dançava E rodava E ele com as meninas lá Rodando assim Mas a música é boa Eu não tava sorrindo Dona Ju não foi Ô O Tomás O Tomás O Tomás O Tomás O Tomás O Tomás Gente É outro nível É rapaz Agora O Tomás Ensaiu uma dança aqui Quer dançar não O Tomás Aqui O cara O Tomás Tem a misa Cor de rosa E fazendo essa dança Sei não Sei não Gente É horrível Um abraço O pessoal Da banda A família Labe Pinedo Que tá bacana Inclusive tava lá também O meu querido Wellington O Peterzinho Nos teclados E a gente Ouvindo as músicas Músicas bonitas O repertório O cara cantando Velho Música Da banda Eva Olha Minha Pequena Eva Cantando Edson Gomes Cantando Mastruz com o Leite Gente Foi Foi Demais Foi muito bom Um abraço Pra pessoal Que é grande Nesse evento Aí meu querido Marcelo Marcelo Braga É o Agrest News 24 horas Um abraço Aí também É o meu querido Sérgio do Manuel Da Água Um abraço Quem tá nos vendo aqui É O Afrânio Afrânio Você vem quando Escove algumas coisas Aqui O Afrânio Tá dizendo O Marival do Vítio Já foi cantor Viu gente Depois a gente vai contar Essa história Da cantoria Não deu muito certo Não foi Afrânio Alan Costa Também está nos assistindo Gomes Freitas Um abraço Um abraço Um abraço ao cantor Marival do Vítio Pensa no cantor Magno Rodrigues Imaginou É Pode patrocinar sim Quem O Magno Rodrigues Pode patrocinar O meu cabelo Tá vendo aí gente Ó Já descolei Uma coisa aqui Pro programa Já quero vir Com um novo visual O Gomes Freitas Parabéns É É Parabéns aí Pode aumentar Pode bater forte Gisélia Santos Bom alô Pra o meu irmão Nen A Dalila Sandes Respondendo Para a Gisélia Santos Abraço pro meu tio Coméia A Gisélia Santos Um abraço Pra Daíla Genildo Giló É Respondendo Para a Gisélia Santos Daíla Fiquei curiosa Pra saber Quem é Quem é O Cusacomeia A Willams Bezerra Boa noite Marivaldo Parabéns Pois o Agrest News É um grande sucesso A Daíla Santos Respondendo Para a menina Gilson Braga O mundo Precisa de paz É isso aí Gil Isso é bom Que todo dia A gente possa Comemorar o Natal A Denil Respondendo Para a amiga A Dalila Sandes Respondendo Também A Kinha Corrêa Mando alô Para o Cícero Corrêa Aqui de São Paulo Alô Cícero Gilson Braga Antônio Nunes O Juviliano A Gicélia Olha para a Fernanda Se soltando aí Muito bem Viu A Fernanda Está danada Afrânio A Fernanda Está dizendo isso aqui Com você Viu O Gilson Braga O Marcelo Bezerra O Marcelo Bezerra Genil do Giló O Davidson Corrêa Alô agora da Canoa Alô meu querido Davidson Um abraço para todos vocês Davidson Para o seguinte Dessa força para a gente Dessa moral para o nosso programa Compartilha com seus amigos O Afrânio O Afrânio O Edson Gomes Chega com a placa Lá do interior Não tem moral Não chama atenção Agora você chega com a placa do carro Belzontes Belo Horizonte Né A placa do carro de Distrito Federal Isso é um filho de um deputado Chega um carro com a placa de Aracaju Ih o cara é É top Né Agora você chega com a placa do interior Esse é do sítio Seu Zé O senhor trabalha de roça É o Agrest News 24 horas Deixa eu abraçar O pessoal lá da Vila Bananeira Alô Bananeira do meu agrado Vocês moram aqui Bananeira é uma comunidade muito importante Pode achar um pouquinho o Fernando Lá no interior de Arapiraca E lá eu tenho um grande amigo Um baita de um amigo É o meu querido Neusvaldo Neusvaldo da Bananeira Neusvaldo você é gente muito fina Você é gente muito bacana E eu tenho uma admiração muito grande por você E eu quero abraçar o Neusvaldo E abraçar o filho dele também O doutor Samuel Ele é advogado Então abraço para toda a família Do meu querido Neusvaldo O Adelo Adelmo O Adelmo Muito bem O Sivaldo E o Valdeir Também o Adriano Então a todos vocês aí da Bananeira Hoje eu tive um prazer muito grande Quando através do meu zap O Neusvaldo O Neusvaldo O Valdeir O rapaz A gente na Bananeira Está todo mundo topado aí com a Grécia News Então abraço para você Ô Neusvaldo E quando vir a girar o bicho Passa aqui em nosso escritório Vem bater um papo com a gente Conheça a Fernanda Vem tomar um café Traz o doutor também Para a gente trocar umas ideias aqui Um abraço para toda a sua família Aí em Bananeira Eu quero abraçar um cara muito bacana também Que é o Júnior do Tô Loloi Ô Júnior Obrigado pelo carinho da audiência A Gil A Valentina E também o Mizinho O Mizinho É o esposo da Gil Um abraço para a Gil Para todos aí da Centúrion E quem também não perde um programa Grécia News É o PM Lucas No GPM de Campo Grande Ah, o Lucas estava também ontem Na festa das mães Estava com a família E o Lucas Salmo do Grécia News Está topado Então, ô Lucas Obrigado, bicho A responsabilidade aumenta A cada dia que pessoas como você Está nos acompanhando Por falar em PM Lucas Eu quero abraçar também o PM Calazans Ele que é do GPM De Lagoa da Canoa Toda a guarnição Lá de Lagoa da Canoa O pessoal do GPM Tenente Emanuel Meu querido Rudinei Ponciano Ô Rudinei, obrigado O Tirso Barbosa O Edinaldo Sobral Gente O Edinaldo é um Baita de um amigo Um grande comunicador Grande radialista Então É uma pessoa que eu tenho assim Um estímulo muito grande E eu era pequeno O Edinaldo Já fazia Já desenvolvia essa arte De comunicar Da comunicação Assim Com muita maestria Então Meu querido Edinaldo Sobral Um abraço para você E para os seus familiares Aqui pertinho da gente No Quebra Dentro O Hilda Sandu Maria Também está nos ouvindo O seu Cícero e Dona Maria Olha gente Lá é o pessoal do Colinas Se você quer fazer as suas compras Então você não precisa Sair do Colinas Vai lá na mercearia Do seu Cícero Está lá Dona Maria Tem um atendimento Muito bacana É bem surtido Lá a mercearia deles E assim é de primeira hora Você chega lá É aquele bate o papo E faz as compras aí Para a sua casa Por falar no Colinas Eu quero abraçar também O Jadiel São Simões O irmão Elia Zé Ô meu irmão Olhe por esse programa A todos os irmãos Eu peço sempre a oração De vocês Para que esse projeto Dê certo a cada dia Que graças a Deus Vem crescendo Com a benção de Deus O Adelmo Severino da Secal Ivanildo Da Big Burger Ivanildo do Seu Hildo Inclusive abraçar o Daif O Daif fez umas fotos Minha ontem lá no evento Fiquei muito bonito Viu Daif Eu só pude ver Através da sua foto Revelou a minha beleza Lá na SMTT Eu quero abraçar o Júnior O Júnior Tone Eu já falei Pessoal da SMTT Seu Manuel Barbeiro Alô Milena Milena Militão Ela é neta Do Seu Manuel Barbeiro Filha da Maria E eles estão lá Em Coruripe No supermercado Tinha um mercado bacana Lá Muita promoção Atendimento é bom Quero abraçar a Milena E abraçar todos os familiares Aí Do Seu Manuel Barbeiro O Ailson E a Jô E o João Alberto Eles não assistem O programa Não é no telefone Não é no computador Lá E tem a SMART TV Desse tamanho É a parede Da sala Todinha lá Com a SMART TV E eles assistem Um abraço Para vocês aí A Cida Farias A Cida Farias É aqui do Atacadão Bom Jesus Ela é o Cida Obrigado pelo carinho Da audiência O meu querido Paciência A todos vocês Hoje teve o sorteio Lá da premiação Da campanha Do Dia das Mães Do Atacadão Bom Jesus O Hernandes De Oficina Teóis Bebidas O Marcelo Araújo O Paulo Bispo Geovane Mototax Alô Geovane A Divone Bispo Ó Divone A Divone É a mãe de o Jean E pode falar Não Divone Eu quero abraçar também A Dona Pretinha Abraçar o seu Valdeci A menininha Que está em Londres Está vendo aí Até em Londres Temos ouvinte E graças a Deus Obrigado pela audiência De vocês Nossos internautas Interagindo com a gente Meu querido Amigos E aí você vai Estar concorrendo Na próxima sexta-feira O sorteio Essa camisa aqui Do Real Madrid Bonita camisa Vamos lá Se for gente fora A gente manda também Procorrer Muito bonita Isso aqui é um presente Da Mix Variedades Do meu querido Manuel A Mix Variedades É no centro da cidade E Além da camisa Vamos estar sorteando também Uma caneca Deixa eu tomar Caneca igual a essa O sorteio será Na próxima Sexta-feira Está certo aqui no programa A Grace News 24 horas Olha um cadáver Foi encontrado Na E-220 Logo depois da entrada De Aramatar Aqui no sertão O jovem encontrado Morto Era de batalha E estava indo Encontrar a namorada Em Arapiraca Rapaz com o nome de Lucas Lucas tinha 23 anos O corpo Desse jovem Identificado como Lucas Lucas Mariano da Silva Mais conhecido como Lucas Suquita De 23 anos Ele era de batalha Nesse domingo Dia 12 Ontem Lucas seguia de moto Para Arapiraca Onde a sua namorada mora Quando sofreu um acidente Provavelmente Uma saída de pista O jovem Trabalhava em uma empresa Também em Arapiraca Conhecidos informaram Que a família Estava preocupada Visto que não conseguia Manter contato Com o jovem Desde ontem O diário Arapiraca Ainda não sabia Informar A hora exata Que o acidente aconteceu Nem maiores detalhes A polícia civil Vai investigar o caso Lucas Suquita Deixa dois filhos As crianças moram Em Brasília Com a sua Ex-esposa A Grécia News 24 horas É lamentável né gente Essa onda de acidente Precisa-se Muito cuidado Muita atenção Você que gosta De pilotar moto E qualquer Qualquer vacilo Tanto na moto Como no carro Você pode causar Uma tragédia E pagar Com a sua própria vida Gente Está chegando A nossa última notícia Do programa de hoje Eu já quero Aqui de prontidão Antes da última notícia Fala essa né A polícia civil Para atividades E a rapiraca Por tempo determinado A categoria Paralisou As atividades Desde o meio dia Sidney Moreira Diretor do Sinicato Dos policiais civis Do estado de Alagoas Sidney Paul Durante a entrevista A reportagem Da Novo Nordeste FM Informou Que a categoria Paralisou As atividades Desde o meio dia Desta segunda-feira Dia 13 de maio E que retornaria Às 18 horas Então já retornou De acordo com o diretor A polícia civil Alagoas Aguada Uma decisão nacional Isso acontece Em virtude Da reforma Da previdência Projeto Onde os policiais Civis Não se sentem Contemplados Sidney Destacou Que o tratamento Dado aos policiais Foi diferenciado Enquanto os militares Tiveram Um tipo específico De negociação A civil E a polícia Rodoviária Federal Teve outra Por esse motivo O representante Justiça Justifica As atividades Suspensas Todo atendimento Fica suprimido Na delegacia De Arapiraca Inclusive Os boletins De ocorrência Já Os flagrantes Serão Derretomados Após as 18 horas Orientou O diretor Finalizou Dizendo Que espera Uma atenção Melhor Por parte Dos parlamentares E que se não Houver Uma negociação Justa Vai ter muito Barulho Pela frente É o Agreste News 24 horas Eu quero mandar um abraço Para o doutor Abelardo Alô doutor Abelardo Obrigado pelo carinho Da sua audiência Muito obrigado Mesmo A todos que fazem A polícia civil E está certo Então Se todos estão envolvidos Com a segurança pública Que sejam tratados Da mesma forma Faço votos Que se encontre A solução Para mais Esse pleito Dos policiais civis E que a população Possa sim Não ter O seu atendimento Prejudicado Que os parlamentares Que os nossos representantes Lá em Brasília Vejam com muito carinho Essa situação Do pessoal Da polícia Civil Do estado De Alagoas E do nosso Querido Brasil Quem está nos vendo aí Já é finalzinho do programa Vamos embora Chegando já A última notícia Deixa eu ver aqui Dalila Dalila foi tanto Abraçada aqui Ah É a esposa de quem? A esposa do Mário Ô Dalila Seu esposo está lhe abraçando Aqui Mandando um abraço Mulher Aqui em Correia Obrigado Amigão A Daíla Sandro Dança Fernanda Botar a Fernanda para dançar A Jaqueline Barbosa Boa noite meu amigo A Meire Medeiros Boa noite Marivaldo Sou esposa do Magno Mande Um alô aí Valeu A José Fada Silva Boa noite meu amigo Também nos vendo aqui O Jean Murilo Jean Murilo Antônio Antônio Mário O Jean Ele é filho da Adriana E está lá com o O Murilo E o Guilherme E a minha menina A Eduarda Um abraço para toda a família Do Jean Emanuel Lima Direto do Monsenhor Marivaldo A festa ontem foi tão boa Que a dor de cabeça Não parou de doer até agora Emanuel Putinho de bairro Cabeça doendo é um caso sério Daquinha Corrêa Fica quieta Fernanda Gilson Braga Fica com Deus todos os ouvintes O Yuri Oliver Grande Marivaldo Grande Yuri Um abraço para você Vamos ver se Traz você aqui também No programa O pessoal só quer ir agora Para Ops Na TV Ops O meu querido Edson Santos Para quem manda um abraço Teve a semana passada Agora já vai o Yuri Como é o nome do cara lá É Fluid Um abraço para o Luigi também É quando vocês forem lá Diga que ele não sabe quem é eu Não é Diga que eu mandei um abraço E pode falar no Edson A sogra do Edson né Como é o nome dela A dona Geraldo Dona Geraldo Um abraço para a senhora Para a esposa do Edson É a Fabiana Paz E os demais membros da família Um abraço A Natália Farias A Jaciele Nunes E o João Antônio Também assistindo O nosso programa Gente Chegando A última notícia No programa de hoje Mais violência Mais violência Nesse estado Parou foi tudo Pode aumentar Olha Jovem É assassinada A golpe de arma branca Dentro de casa Uma jovem de nome E a Manoela Foi assassinada A facadas A polícia civil Deve instaurar Inquérito Para investigar Mais esse homicílio Registrado No último domingo Dia 12 No conjunto Antônio Lins Na cidade De Rio Largo Região metropolitana Da capital A vítima Identificada Como a Manoela E a Manoela Da Silva Pinto De 22 anos Foi encontrada Sem vida Por volta Das 6 horas De ontem Na sua residência Informações Repassadas Pela polícia militar Por meio Do relatório Do centro Integrado De operações Da segurança Pública O CIOSP Dão conta Que a vítima Foi assassinada Com vários golpes De arma branca Na região do pescoço E que o autor Do crime Fugiu do local Sem ser identificado Emanuele Rafaela Deixou um filho De 6 anos Foram acionados Perícia Delegacia De homicídio IML Que providenciou A remoção Do cadáver Não há informações Sobre as linhas De investigação Para mais Esse crime Misterioso No estado De Alagoas Pogres News 24 horas Gente Por hoje É só Chega de tanta Violência Vamos dar um Basto nisso E agora A polícia Civil A polícia Investigativa Do estado De Alagoas A procura De quem Assassinou A jovem Emanuele Final de programa Mas não é Final de amizade Amanhã Se for da vontade De Deus Estaremos aqui Mais uma vez Para Um novo Encontro Hoje Hoje Não deu Para falar Do rapaz Que foi Flagrado Pela esposa Assistindo As coisas De uma mulher Pelada Na internet E a pena Dele foi Severa A mulher dele Fica lá de fora Não deixou Ele dormir na cama Vamos ver se amanhã A gente conta Gente Tchau Tchau Alagoas Tchau Tchau Meu querido Brasil Foi maravilhoso Estar com você Amanhã Se Deus quiser A gente se encontra Nesse mesmo canal Eu vou estar aqui de volta Fazendo aquilo que eu mais gosto Para você Que é muito especial para mim Compartilhe o nosso programa Entra no Youtube Vai lá Deixe o seu comentário Se inscreva Mande like Vai agora mesmo Aí no Facebook Compartilhe o nosso programa Com seus amigos Vamos fazer O Agreste News Acontecer Trabalhou comigo A Fernanda Pinheiro Trabalhou comigo também Na técnica Ao lado da Fernanda Pinheiro A Dona Ju E aqui na plateia Eu tive o prazer Em receber a Nayane Seu esposo Tomás Também o Reginaldo Que não é o Reginaldo Rossi E o O Mário O Macaxeira Está assistindo Tenham todos Uma boa noite Espero encontrar todos bem Amanhã Com mais uma audição Do Agreste News 24 horas A direção geral do programa Marivaldo Vitor Leite O Marivaldo Vitor Segundo Olha Se amanhã eu não estiver aqui Eu fui estar com Deus Mas se aqui eu voltar É porque Deus Está comigo Então todos Uma boa noite Tchau Tchau